Sente o grave do Megabatidão Oficial É o DJ da... da Liga do... Do clube baile Do clube baile Do clube baile Eles tão causando... Falou que tua foda era foda Como é que pode? Peraí Quase caí no top Não, não, cachorra que late não morde Cachorra que late não morde Falou que tua foda era foda Como é que pode? Peraí Quase caí no top Não, não, cachorra que late não morde Cachorra que late não morde Bota a balinha no copo Traz a bebida que pisca Que ela vai sentar, vai sentar Junto com a amiga que ela vai jogar Vai jogar Junto com a amiga que ela vai sentar Vai sentar Rap Empina a bunda e vai descendo 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 Vem, senta pra mim, devagarinho, sua safada Desce, mais um pouquinho, com a amiga da madrugada Vem, senta pra mim, devagarinho, sua safada Desce, mais um pouquinho, com a amiga da madrugada Yeah, DJ Tom, hit you naked, não tem jeito, hit you turn it up, I don't want to, deixa pra lá Vem, senta pra mim, devagarinho, sua safada Vem, senta pra mim, devagarinho, sua safada Obrigado.